Olá galera, Luiz Fabiano Ferreira, aqui da Estimotex, passando aqui para desejar um feliz 2021 para toda a nossa equipe de representantes e além de desejar o feliz 2021, eu vou passar aqui uma historinha para vocês que eu acho que deixe uma mensagem bem legal para a gente nesse início de ano. Um certo dia, o pai chamou o filhinho para ir pescar e ele levou o filho para a beira do rio para ajeitar as coisas no barco. Eles estavam lá arrumando as coisas e o filho avistou do outro lado do rio o coelhinho, comendo, quietinho, tranquilamente. E o filho ficou olhando aqui, ele arrumando e olhando e de repente ele avistou uma raposa, uma raposa em três vezes maior, bem mais forte do que esse coelhinho. E ele viu que a raposa viu o coelho e aí começou a perseguição. E aí começou a perseguição, os dois entraram para dentro da floresta e o filho foi desesperado falar para o pai. Pai, tem uma raposa enorme correndo atrás daquele coelhinho que a gente viu ali, pai. E agora, pai, vai matar o coelhinho, pai, vai pegar esse coelhinho. O pai olhou tranquilamente para o filho e falou, filho, fique tranquilo, essa raposa não vai chegar nem perto do coelho. O filho ficou ali meio sem entender o que é, mas acreditou no pai. Os dois saíram, voltaram da pescaria, aí já naquele lindo pôr do sol, o pai cutucou o filho e falou assim, olha lá quem está lá, meu filho. O menininho olhou, nossa, é um coelhinho, tranquilo, comendo ali de novo, tudo tranquilo. Pai, mas agora eu estou aqui amismado, como é que o senhor sabia que aquela raposa muito mais forte, muito maior, não ia pegar aquele coelho? E o pai falou uma das coisas mais inteligentes que eu já ouvi na minha vida. O pai falou, é simples, meu filho, é muito simples. Enquanto um corria por uma refeição, o outro corria pela vida. Então, senhores representantes, que nós tenhamos a sabedoria desse coelho, ou seja, vamos ter bons motivos para correr na vida. Porque ninguém segura, ninguém segura alguém que tem um bom motivo para viver. Então é essa mensagem inicial de ano que eu deixo para vocês. E muitas novidades estão vindo por aí. Um abraço e mais uma vez, feliz 2021 para todos.